canal Outra Liga tem o prazer de voltar com o atleta em Macau faz muito tempo que eu não falo com ninguém em Macau porque faz sentido o pessoal fica muito tempo por aí acaba gostando né Gregory você tá pouco tempo, mas o que você já conseguiu ver e o que você conseguiu falar com o pessoal daí seja bem-vindo obrigado, primeiramente agradeço pela oportunidade de estar fazendo parte do teu programa que eu acompanho queria te parabenizar também é um trabalho legal, bacana onde os jogadores os treinadores podem se expressar e contar um pouco das suas histórias fico feliz também pela oportunidade de poder contar um pouco da minha história dar umas risadas e pô eu cheguei faz pouco tempo aqui eu tô aqui, vai fazer um mês agora essa semana então assim, não tenho o que reclamar sinceramente é... aqui, assim não conhecia né mas aqui é Macau só que aqui é parte da China e eles falam Macau mas é China ah, você tá morando do outro lado da ponte então, você tá morando do lado chinês e aí pô aqui as vezes a galera fala pô tá tá Macau não sei o que aqui é China irmão não tô na primeira liga principal da China mas Macau é China então pra mim tá entendendo? eu tô aqui e assim e eu tô conhecendo, né faz pouco tempo e então assim em princípio é um país muito top um país muito rico, né eles falam que aqui é Las Vegas da Ásia, né por ter muito cassinos enfim muitos jogos, né muitas coisas que envolvem jogos e é um país sinceramente muito rico é é até um grande que o pessoal trata como se fosse um país porque Hong Kong é uma coisa Macau é outra tem de tudo e e realmente eu tenho muita vontade de conhecer Macau embora no Brasil não fale tanto, né eu só falo pouco do leste do mundo mas que é um lugar muito diferente, né tipo eu nunca fui pra Las Vegas também então eu não sei comparar mas realmente dizem que é Las Vegas da Ásia e você tá no time que é o time que tem que ganhar, né que é o Tchopake que eu falava CPK também não tem errado mas enfim o pessoal conhece o Tchopake aí e tem uma lenda aqui no canal que é o seguinte eu falava pra você ir pra Macau você tem que ser pernambucano porque tá cheio de pernambucano aí não é teu caso, né como é que você foi parar no Tchopake, cara como é que deixaram você entrar? não, não, não esse não é o meu caso eu sou paulista eu sou de São Paulo aí da Zona Sul Capão Redondo aí tá bom da Serra é... pô, pra mim chegar aqui foi assim, cara foi uma história não muito fácil mas acredito que tudo tem um propósito, né porque eu tava em Malta, né em Gozo tava jogando a primeira liga de Gozo e é onde as coisas não ocorreram da maneira que foi planejada da maneira que eu queria, né e aí devidamente conforme as coisas não vão acontecendo você tem que buscar um rumo tem que buscar uma saída porque nós atletas é isso em um time tu vai e as coisas dão certo em outro time tu chega e não dá certo só que você tem que ter como posso dizer melhor você tem que ter a consciência de quem você é primeiramente do que você é capaz e que se não tá dando aqui você tem que mudar de lugar infelizmente é assim e e aí pô cheguei em Gozo as coisas não estavam correndo da maneira que foi planejado também tanto da da parte da da direção do clube quanto a minha parte também dentro do campo assim tava dando o meu melhor meu melhor nunca faltou só que o time não tava rendendo as coisas não tava acontecendo tanto que eu cheguei lá cinco jogos quatro derrotas um empate e o time tava em último ainda continua em último sair e o time ainda continua em último então o problema obviamente não era eu mas é assim pra mim chegar até aqui foi foi uma assim foi um grande propósito de Deus aí e e eu tava lá né e aí recebi um convite é de um treinador é amigo de de um parceiro meu né que aí formou foi onde pôde chegar a proposta concreta né pra mim Malta tá aqui no mundo Macau tá aqui assim né tipo não é que você tropeçou foi de uma ilha pra outra e chegou em Macau né tá na ilha de Gozo que ainda é uma ilha menor em Malta certo é no norte mas tá tendo o convite de alguém que te conhecia porque realmente não exato exato é muito longe é muito longe eu cheguei a jogar na Ásia já joguei na Malásia né ano passado tava na Superliga na primeira edição da Malásia e normalmente quando a gente fala assim ah Europa logo ali pra nós atletas empresários treinadores assim que tá sempre nesse meio tá sempre viajando a gente fala ah é logo ali mas não é assim não é perto né tanto que de lá pra cá pô é 33 35 horas aí tem que fazer escala é às vezes duas três escalas e eu peguei a escala em Dubai foi só uma menos mal mas é foi pouco porque tem gente que vai pra Alemanha da Alemanha vai pra outro lugar vai pra sei lá vai pra vai pra vai pra Pequim de Pequim vai pra outro de Xangai sei lá cara um negócio louco isso isso no meu caso no meu caso foi um pouco mais tranquilo mas cansativo da mesma forma porque é longe né Europa pra Ásia nem nem se compara são muitas horas de viagem agora depois de até falar um pouco do teu histórico fora do Brasil até gosto de contar mais cronologicamente pra não gerar bagunça mas é que eu tenho curiosidade do Tchapaquê que é time que sempre teve brasileiro é time que tem que ganhar o título é time que tem que ver na FC Cup mas hoje tá com quantos brasileiros no time aí faz tempo que eu não converso com ninguém no Tchapaquê então hoje aqui tem tem eu mas dois brasileiros eu mais dois brasileiros três portugueses e um paraguaio mas o que acontece aqui é faz parte de Portugal né colonizado né e assim tem dois acho que eu falei certo né colonizado tá certo é foi colônia portuguesa e aí tanto que os três jogadores portugueses eles jogam como jogadores locais e cara isso é é o que faz a diferença ajuda pra nós porque por exemplo tem três grandes jogadores portugueses que já jogaram em grandes clubes em Portugal já são fazem parte da seleção de Macau e assim tá no nosso time então não tem o que discutir da qualidade é e aí é tanto colônia aí que o rival é o Benfica né exato 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 então tem três portugueses eu mais dois eu tem três portugueses três brasileiros e um paraguaio de brasileiro quem tem o Diego Patriota ainda tá aí ou não é sim o Diego esse é imperminável cara esse cara tá no tempo a gente boa pra caramba o Diego aqui é ele a gente brinca ele é o presidente quando o time o Diego faz parte é eu digo tem um outro brasileiro que tá aí é o Bruno não o Ninho o Bruno era hoje jogou no Fluminense é então não tem muito brasileiro que chega em Macau porque são poucos os clubes que tem um orçamento que consegue bancar e que sabem que tem chance de ser campeão né aliás não sei se já deu pra se familiarizar aí mas o que estão falando quem é possível rival do Tchau Paquê nessa temporada já teve época que foi o Monte Carlo teve época que foi o Benfica teve até um outro clube até que desmanchou não rolou tem algum candidato claro hoje pra competir com vocês aí então assim eu tô chegando agora também tem como eu falar nós somos somos top mas assim eu tô chegando agora mas pelo pouco que conversei com o pessoal aqui tô pela convivência no dia a dia né tô buscando saber melhor assim que eu sei que pode bater de frente assim né que tá ali que vai brigar é o Benfica e eu acho que é o Benfica e Gala Gala é um Gala acho que é o time que subiu da segunda divisão que eles investiram bem é Benfica Gala e Monte Carlo acho que é esse top 4 aí é que eu falei Monte Carlo tradicional eu vi que teve mais brasileiros chegando que até vou tentar trazer aqui de outros clubes porque fazia um tempo acho que até por pandemia o mercado tá fechado aí vive de turismo né então é importante tipo aí não né Macau do outro lado da ponte aí é mais o povo local mesmo mas tava difícil falar com o pessoal aí é um lugar que eu acho super interessante e é interessante a tua carreira no exterior nos últimos 5 anos né porque você fala aqui é de São Paulo eu olhando pelo menos consultando o histórico aqui você jogou bastante tempo em São Paulo um pouco no Paraná é quando é que desse momento de pô vou sair do Brasil foi um acaso foi algo planejado porque quando você sai você vai pra muito lugar diferente né pô é uma longa história é uma longa história mas assim passei por alguns clubes no Brasil né até que até que eu tive a lesão em 2018 né eu lesionei o Joelha o Cruzada e aí eu tava em Belém do Pará foi o meu último clube no Brasil e aí cara eu lesionei e aí fiquei como todos os jogadores você se lesiona você tem que ter um tempo de tratamento não tem como você você até que ia jogar mas ela é tempo ao tempo não tem como você antecipar isso e aí cara fiquei um ano e mais ou menos um ano e dois meses parado e isso em 2018 pra 2019 e aí o que acontece em 2019 já meio que começou aquele negócio da pandemia e tal tal e eu tava parado verdade caramba deu azar disso ainda né tipo você tava voltando e ia fechar o mundo né exato mas aí eu falo tipo assim pra quem eu converso meus parceiros assim minha família falo pô não sei se eu agradeço tipo não sei se eu reclamar ou se eu choro porque tipo parou tudo e era um tempo que eu tinha pra me recuperar porque no futebol você sabe irmão um, dois, três meses quatro, cinco meses é tempo perdido não volta mais infelizmente é assim e assim como eu tinha lesionado parou tudo pra mim de certa forma foi bom entre aspas parou pra todo mundo mesmo né parou pra todo mundo então tá normal exato parou pra todo mundo tá normal só que aí eu continuei fazendo processo tratamento e tal e aí fiquei um ano em um mês mais ou menos e aí quando faltava três, quatro meses pra mim voltar aí começaram os jogos de novo 2020 ali se eu não me engano exatamente 2020 voltou acho que em fevereiro não sei não sei exatamente abril alguma coisa assim ali tanto que eu lembro que em 2020 quando virou o ano foi 20 ou 21 conseguimos confirmar ou não a pandemia foi 20 não a pandemia foi no começo de 20 né foi em março que declarou e muitos lugares que voltou lá pra junho assim né alguns lugares né e isso não, não, não pera, pera, pera confundi eu operei eu operei 20 eu operei 20 e aí 21 meio de 21 voltou tudo né voltou tudo ah, exato 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 então eu confundi falei um ano anterior e aí como é que botou a cabeça desse tempo porque você ficou um tempo parado mesmo né cara pô, eu pensei em muitas coisas ali pra mim de vou parar de jogar bola vou caçar o que fazer vou estudar tanto que eu até comecei a faculdade falei ah não vou fazer alguma coisa que não tem como pô, você tava em casa maluco e só dinheiro saindo e pô é complicado se você não tiver pessoas ali do seu lado que te ajudem que te apoiem que estejam ali realmente de verdade com você o cara é complicado é difícil já é difícil com suporte imagina sem né é não porque no Brasil você jogou o futebol que é o verdadeiro futebol do Brasil você é de tabuão da região jogou aí deve ter jogado bezinha jogou divisão inferior do Paraná pelo Brasil joguei joguei e é difícil pra caramba essa realidade pra galera e aí acontece isso não é que você tá com o colchão bom tranquilo mesmo quem tem fica com a cabeça ruim né não, sim, sim claro é complicado é complicado e o que acontece só pra resumir e aí eu 2021 21 é eu tava voltando eu voltei né na verdade ali janeiro, fevereiro eu já tava bom e aí até apareciam uns negócios ah, Cascavel pra jogar o Paranaense ah, por exemplo Manaus não sei o que e pô, já vinha fudido já um pouco mentalmente já vinha fudido falei pô eu tenho que eu agora tenho que dar um chute certo e pô fazer um contrato bom mesmo sabendo que eu tava voltando de cirurgia porque quando você volta de cirurgia irmão infelizmente é assim você não vale nada tá entendendo ninguém quer você ninguém te ajuda ah, você tá um ano parado ah, você os contratos são de três meses e muitas vezes dura um muda treinador dura duas semanas tipo, é um negócio louco no Brasil, né ah, você tá parado os caras querem jogador que esteja jogando ah, os caras querem quem tá atuando às vezes os caras eu ouvi muito isso irmão às vezes os caras querem um jogador ruim mas que tem número de jogos atuais do que um cara bom que tá parado tá entendendo é, ele sabe que aquele lá vai entregar aquilo lá tá bom tá entendendo ele tá atuando ali e aí setembro agosto pra setembro irmão eu tava tentando tentando falei não, quero sair pra fora do Brasil quero sair pra fora do Brasil eu quero mudar a minha né mudar meu porque eu tava pô, já vinha de cirurgia vinha de muita coisa ouvindo muita coisa na rua às vezes dos haters né a gente que tá acostumado dos haters ah, não sei o que tá parado ah, operou ah, vai jogar onde agora aquela coisa que todo atleta todo mundo ouve até os né e até que não acompanha muitas vezes fala, pô, fulano tá na Varza cara, a Varza paga direito tem um monte de cara aí mantendo o ritmo mas quem não sabe fala, pô, foi pra Varza não, hoje em dia esquece eu falo e muitos outros jogadores falam a Varza hoje em dia paga muito mais que muitos clubes aí por exemplo em São Paulo ou no Brasil sim, você bota na Supercopa Pioneer aí tem uma audiência todo o campeonato mas bom nível bom não, esquece e outra e outra é tudo transmitido sim é você bota no YouTube tem 10, 15 mil cara vendo final 100 mil cara, pô é louco o negócio e aí, pô e aí eu falei não, eu quero vou pra fora vou pra fora e aí tem irmão e assim eu vou deixar claro eu nunca tive empresário na minha vida assim nunca tive empresário já tive muitas pessoas que fuder não vou falar fuder comigo mas que assim de certa forma complicaram minha trajetória ah, tem eu uso muito, né infelizmente é é o que mais tem tem cara bom tem mas acaba sendo minoria tudo e nem todo mundo consegue acessar esses caras exato eu acredito que tem muita, muitas pessoas boas que eu, inclusive eu cheguei a conversar bastante nesse tempo do ano passado pra cá conversei com bastante pessoas tipo assim top que trabalha certo correto não julgo não tô falando que pô é um mercado que qualquer um entra e um oportunista chega também tá difícil, né exato pra não soar tipo assim ah, ele falou isso falou que não não tem muitas pessoas boas muita, muito mesmo a questão é que assim é eu tinha infelizmente na minha trajetória eu encontrei pessoas que de certa forma chegaram como boas pessoas e depois de um tempo na verdade nada melhor do que o tempo pra gente conhecer quem são as pessoas de verdade, né porque se chegar e falar ah, pô tá aqui uma chuteira um salário vai assinar comigo e tal isso aí é fácil irmão isso aí por exemplo meu tio que assiste futebol pode chegar pra uma pessoa e falar assim vou te pagar tanto vou te dar chuteira vou te dar tudo e aí vamos assinar a barreira de entrada é fácil e atrapalha até o trabalho de quem faz sério porque acaba muita gente acaba tendo receio porque parece muito caro exatamente exatamente e aí nunca tive irmão sempre foi eu e Deus eu e Deus e ah é o amigo é o fulano que conhece fulano e aí o que acontece a gente vai chegar no ponto X e aí um amigo que tinha jogado comigo no Brasil ele falou irmão você tá empregado eu falei não irmão tô em casa acabei de voltar de cirurgia e tal mas pô tô 100% só que tá foda não aparece nada irmão os caras ah você é bom você faz gol e tal mas você tá um ano parado os caras querem quem tá jogando e tal ele falou irmão tem um amigo meu treinador aqui na Bolívia ele tá aprendendo de centravonte vou mandar seu material eu falei tranquilo irmão pra mandar e aí ele mandou isso foi um domingo eu lembro até hoje eu tava em São Paulo eu tava em São Paulo à tarde um domingo à tarde e ele mandou irmão deu certo o treinador quer você me manda fora do seu passaporte porque os caras querem que você viaje eu falei pô irmão mas assim ele falou é mano assim os caras querem que você viaja e eu falei pô mas me mandou o contrato o pré-contrato né porque a gente sabe que em qualquer lugar seja no Brasil ou em qualquer lugar você tem que ter uma garantia tipo pô peraí tá entendendo tá entendendo você tem que ter uma garantia ele falou meu irmão os caras vão mandar a carta a carta convite o pré-contrato o salário é esse e tal e nessa época eu não tava nem ligando muito pra salário meu negócio era que voltar pro mercado pra tá jogando e aí irmão falar pra você assim foi coisa de foi de um dia pro outro pô ele falou ó os caras vão comprar sua passagem vai te mandar ir você tira e embarca eu falei beleza isso foi no domingo na segunda de noite os caras te mandaram a passagem eu falei opa obrigado opa tudo certo né e aí só que lá o que acontece lá era aqueles campeonatos curtos de dois meses classificou pra cima do Bolívia mas o que é legal né que na Bolívia por exemplo aqui no Brasil você tem que chegar na elite do estadual a elite do estadual tem que entrar na AD sobreviver até chegar no topo na Bolívia em um ano você consegue né sim exato por exemplo o campeão da Copa Simão Bolívia o campeão já bate lá entendeu é a série B só que se classificando durante o próprio ano ou seja exatamente exatamente e aí pô foi onde que a gente era cinco times classificava dois né pra próxima fase e aí foi tipo foi cinco times só que foi quatro jogos e aí o que acontece a gente se eu não me engano a gente perdeu ou perdeu três e empatou um ou perdemos dois e empatou dois e aí não conseguimos classificar aí não classificamos pô mas ali pra mim eu já tava feliz só de eu ter voltado senti aquela aquele negócio pô né de pô de estar concentrado de pô de ir pra um jogo de poder jogar porque o importante pra esse cara né um jogo muda tudo né tá mais pra quem vem de cirurgia pra quem vem de cirurgia o momento que você entra no primeiro jogo é o momento mais feliz da sua vida cara você fala pô tô de volta agora eu tô de verdade porque querendo falar muito no canal aqui na América pra quem tá na América do Sul melhor lugar pra quem é brasileiro é ir pra Bolívia cara é fácil não é altitude condição tudo mais é onde abre mais porta não e assim hoje eu não conheci o mercado muito não acompanhava muito né mas hoje se você for pegar tem assim o top 3 ali até um top meio 5 que paga muito bem estrangeiro o Bolívar paga muita grana Bolívar tem assim Jorge Wittmann tem o Bolívar tem o universitário né que joga libertadores assim é o top 5 ali paga muito bem estrangeiro o bolívar da primeira divisão paga um bem exato e aí irmão o que acontece aí eu fui pra Bolívia joguei esses dois meses voltei pro Brasil voltei pro Brasil voltei pro Brasil não tinha recebido completamente na Bolívia também os caras foi dois meses tal tal aquela coisa de sempre né a gente vai dar certo aí um mês e meio e tal e a passagem tá bom beleza mas assim só por eu ter vontade senti a sensação de estar de poder né atuar novamente pra mim já já tava tudo certo e aí o que acontece voltei pro Brasil aí voltei pro Brasil final do ano dezembro aí dezembro no Brasil começa aquela coisa estadual né pré-temporada tal 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 aquela coisa tinha até alguns clubes da A2 do Paulista eu lembro e aí eu falei pô como tava na Bolívia querendo ou não não é Europa mas assim eu vou tentar pra continuar fora não quero voltar agora não quero voltar a atuar no Brasil porque no Brasil irmão sinceramente é complicado é a realidade que todos os brasileiros sabem você pega um estadual você vai jogar dois, três meses e depois irmão se tu não vai bem e às vezes você nem joga exatamente exatamente tanto que por exemplo só pra pra enaltecer quando eu voltei da Malásia agora pô tinha clube da tinha clube da 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 por exemplo em outubro os caras já começaram a me contatar e tal não sei o que tem pra jogar o estadual aqui os caras já querem que assinem o pré-contrato agora há quanto tempo cinco, seis meses obrigado pra mim é essa dificuldade esse negócio de ter um estadual no Brasil tem gente que durante durante o ano faz quatro contratos três meses assim é difícil claro não julgo não julgo não julgo quem faz quem joga não julgo porque cada um sabe da sua realidade sabe do que precisa claro muita gente quer ver porque é uma vitrine também mas é uma aposta no financeiro claro no meu modo de ver claro no meu modo de ver respeito todas as opiniões quem joga quem não joga quem gosta quem não gosta mas no meu modo de ver pra mim pra mim hoje que por exemplo tô três, quatro temporadas fora pra mim hoje meu modo de ver no Brasil agora assim não é não é não é o ideal porque não é o ideal porque aqui fora se assinar o mínimo aí um ano uma temporada mas é um ano que assim independente do que aconteça você vai receber tá entendendo você tem aquela segurança de poder receber ah comecei mal as coisas não estão acontecendo daqui a pouco começa a acontecer porque o futebol assim por exemplo pra mim que sou sem travante joga ali na frente as coisas pode estar muito por exemplo muda muito rápido ah hoje tá ruim o time não tá ganhando não tá fazendo gol irmão passa dois, três jogos o time volta a ganhar eu começo a fazer gol sou o cara e aí as coisas começam a andar o Yuri Alberto aqui né que todo mundo fala pô o cara começou a fazer gol tá entendendo irmão tá entendendo então assim pra mim eu já vinha da Bolívia né então eu falei pô eu não quero isso e aí um parceirão meu parceirão de infância mesmo que já tava em Portugal há dois anos né vou até citar o nome dele Gabriel Silva que agora tá na Itália meu irmãozão cresceu comigo desde de crianças subi 11 subi 13 ele já tava em Portugal dois anos né e aí ele sempre falava irmão você tem que vir pra cá você tem que vir pra cá aqui você vai se dar muito bem você é forte faz gol tal esse cara vai ficar maluco você aqui e tal e aí eu falei pô irmão mas eu preciso chegar aí eu vou dar certo aí mas como que eu vou chegar aí e aí pô ele falou irmão vamos mexer aqui vamos mexer e tal e aí ele falou ó tô falando com o empresário de você aqui só que o empresário eu tenho um time que mais é divisão abaixo do seu nível só que eu falei irmão eu tava na Bolívia eu não quero ficar no Brasil eu quero ir pra Portugal eu quero pra fora pra Europa quero conhecer a Europa porque assim nós que vivemos né a vida inteira passou da bola mesmo a gente sabe você tem que estar atuando não importa onde alguém vai te ver se tu for bem alguém vai te ver ainda mais atacante que joga ali na frente centroavante que você é meio campo começou a fazer gol começou a dar passe ah tô na quarta quinta divisão não importa uma hora as coisas vão acontecer cada vez mais tem mais gente vendo tem muita estatística ajuda muito e outra as coisas só acontecem pra quem tá dentro da arena infelizmente assim ah é pra quem tá jogando eu entrevisto muito empresário eles falam cara o segredo tá jogando não pode ser a terceira do estadual de algum lugar esteja jogando você vai ter alguém vendo exatamente exatamente e aí ele falou irmão consegui aqui os caras querem que o primeiro clube que eu fui pra Portugal foi o Vidago foi assim o clube que pô eu cheguei tipo assim praticamente não morto mas cheguei assim meio desacreditado mas pô tô na Europa irmão foi onde as coisas começaram a dar certo na minha vida foi em aquele lugar e aí pô ele falou irmão deu certo aqui só que os caras querem que você pague a sua passagem e os caras vão dar um salário razoável e tal pra divisão que era distrital no caso e aí irmão eu falei beleza eu vou comprei a passagem e fui pra você ter uma noção em 11 jogos eu tinha 13 gols em 4 meses em 4 meses em Portugal na distrital já tinha 4 ou 5 times do campeonato de Portugal que era divisão de cima e lá em Portugal quem jogou lá não sei se você você deve saber mais ou menos lá em Portugal os caras por exemplo os caras vão muito em Facebook ah os caras acompanham o 0-0 irmão todo dia tem gente no 0-0 vendo seus minutos vendo seus gols vendo seus jogos tem muito clube em Portugal pra um país que é bem menor que o estado de São Paulo todo lugar tá cheio de clube é um negócio maluco exato porque lá tem a primeira liga segunda terceira o campeonato de Portugal e duas distritais ainda exatamente e duas distritais e eu fui pra primeira distrital e aí em 4 meses irmão o Benfica Castelo Branco veio atrás de mim outros clubes também e assim eu tinha visto já tinha um conhecido que tava no Benfica brasileiro também e eu perguntei pô como que é aí tal 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 aqui é top estrutura top e foi onde as coisas começaram a acontecer na minha vida em 11 jogos tinha 3 gols e o presidente veio atrás de mim do Benfica me contatou e aí eu fechei na hora pô em 4 meses eu recebi a proposta pra receber o dobro que eu tô ganhando e pra uma divisão acima e aí opa top aí assinei lá só que quando eu cheguei no Benfica Castelo Branco eu cheguei em dezembro pra janeiro eu só como era meu primeiro ano em Portugal eu só pude jogar depois de 16 semanas porque assim porque assim em Portugal tem muitos jogadores na distrital que não assinam o contrato profissional sim a maioria na verdade exato não mas no meu caso o meu caso eu assinei o contrato profissional no meu caso na distrital eu tinha o contrato profissional porque o meu foco era ter o documento então assim eu fui na distrital eu tinha o contrato profissional o clube pagava os impostos as coisas normal e aí quando eu fui mudar pro Benfica Castelo Branco que era de cima aí envolve o que? é outra divisão envolve a taxa os valores vai subindo um pouco a mais e eu falei não também quero o contrato profissional só que de um contrato profissional na mesma temporada como era meu primeiro ano em Portugal só podia depor em 16 semanas ah não sabia né é é raro ter o contrato profissional na distrital que eu nunca nem ouvi isso juro juro é até ótimo é boa não não mas o que é legal que eu acho que fora do Brasil acaba sendo mais meritocrático tudo tem seu problema tem não foi fácil na Bolívia não foi fácil em Portugal com certeza não foi fácil em Malta não foi fácil na Malásia mas tem mais lugar tem mais chance né claro e aí só pra resumir o que acontece e aí eu por exemplo eu cheguei de dezembro pra janeiro mas eu só pude jogar final de fevereiro então assim fiz a pré-temporada toda joguei fiquei janeiro todo só treinando e aí na metade de fevereiro eu pude jogar e aí joguei oito jogos lá fiz dois gols e aí fiz dois gols pô o presidente lá pô amigão amigão até hoje pô quero que um dia você volte aqui cheio de brasileiro lá também né cara não onde? em Portugal no Benfica mesmo Castelo Branco né é todo ano sempre tem brasileiro isso tanto que no ano que eu tava lá tinha eu e mais dois eu e o Douglas que era um meio campo o Douglas Abner e o Tauan e aí o Tauan recebe aqui no canal também sim baixinho de boa no Boa Vista né e aí pô foi foi onde eu tinha feito uma boa temporada né assim porque na Bolívia fiz dois gols ali no campeonato mas pô não importa chegar em Portugal primeiro ano e por mais que seja divisões abaixo se pô chegar chegar bem dá um salto né porque às vezes acontece muitos jogadores que chegam ali na distrital ah tô ganhando tanto não sei o que vou arrumar um trabalho vou ficar aqui não meu pensamento é opção também dos caras eu falo muito aqui no canal mas tem chance pra tudo né acho que é legal né claro pra tudo e aí pô meu objetivo maior era dar o salto e aí pô acabou a temporada ali é o primeiro ano em Portugal surgiu até algumas coisas da Ásia mas acabou não concretizando né e aí o que acontece surgiu até dois clubes da segunda liga que queria que eu fosse mas pra fazer tipo assim pra ficar 15 dias treinando e assim de certa forma pra mim podia ser muito bom mas eu não via como uma boa oportunidade porque por exemplo ah você vai eu vou eu fico 15 dias e aí eu machuco e aí obrigado né tipo valeu tchau o futebol o futebol tem dessas irmão o futebol tem dessas porque você assim claro ah mas você já vai com pessimismo com esse pensamento infelizmente hoje você tem que pensar em tudo no geral às vezes é uma bola besta às vezes é um às vezes acontece irmão pra acontecer você tá ali e aí pô eu pensei bem conversei com a minha família com a minha família e aí pensei muito irmão falar pra você que queria que até queria ir mas eu fiquei meio assim como já tinha lesionado também falei pô pra mim não é bacana porque pode dar certo como pode dar errado a gente não sabe o que vai acontecer e aí fui pro Brasil de férias né fui pro Brasil de férias e aí mexendo as coisas tá não apareceu assim nada muito muito assim claro que já tinha como tinha chegado de Portugal as portas estavam abertas de Portugal tinha o clube do campeonato de Portugal tinha o clube da distrital de novo surgiu até alguns da terceira liga só que assim eu vou ser bem sério pra você tem uns clubes da terceira liga que pagam menos do que do campeonato de Portugal e da distrital irmão sim sim a terceira liga surgiu pra pegar deixar o time mais estável profissional mas são clubes que estão começando ou clubes projetos novos ou time que tá reconstruindo é difícil ainda não é que tem um conforto assim maravilhoso sim muitos muitos e tem um jogador aí que tava comigo bem no Castelo Branco ele tava na tava na terceira liga saiu recentemente pô tava assim até chato mas eu vou comentar pô não liga e ele também pô ele tava ganhando 300 euros irmão como que um jogador um jogador na na terceira liga assim liga top que é jogo transmitido oficial pro patrocínio tudo tudo e tal assim a decisão melhor jogador tem o prêmio tudo recebe 300 euros por exemplo no Brasil 300 euros dá mil e pouco tá entendendo irmão um salário mínimo um salário mínimo são coisas que em Portugal ali falar pra você é Portugal é porta de entrada na Europa financeiramente é complicada né e aí o que acontece aí que não apareceu coisas maiores e aí como eu tinha uma porta aberta aí no na ir lá em Portugal e eu fiquei o que acontece eu falei ah no ruim no ruim eu volto pra cá né não vou continuar no Brasil no ruim no ruim eu volto pra cá e aí ali no meio do ano sempre começa na Ásia né os caras mexer em Tailândia Indonésia e aí tinha um surgiu um negócio pra Indonésia só que aí os caras ficaram naquela irmão ah espero mais uma semana pô espero cinco dias vai ter reunião com a diretoria vai ter reunião com o presidente tá tudo certo e nada do contrato e nada do contrato e foi passando foi passando uma semana quinze dias eu falei o que vou ter que fechar alguma coisa não tem como já tô três meses no Brasil é de fechar eu perdi minha temporada já logo de cara e putz tá entendendo tá entendendo eu falei não aí o que acontece apareceu Sinfans pra mim irmão Sinfans Sinfans tá distrital de novo só que assim um salário irmão muito acima do que eu tinha ganhado no Benfica Celo Branco e que eu tinha ganhado no Vidago eu falei assim ó eu vou ir vou encarar de novo isso vou começar de novo mesmo que ser do zero mas agora sabendo como funciona como que é e assim com o pensamento em dar o salto e recebendo e recebendo um pouco melhor né porque de certa forma irmão nós que somos brasileiros aí que saem do Brasil em busca do nosso sonho assim a prioridade é poder ajudar a família e e tá bem ali né isso é primordial e aí irmão fui fui pro Sinfans mas em 11 jogos tinha 8 gols é lá deu certo não em 11 jogos tinha 8 gols os caras falaram ah pô mas só faz gol na distrital tem que ver se ele vai fazer gol aqui na liga de cima total não sei o que e assim meu pensamento é assim eu sempre ouvi muitas coisas da onde eu saí pô na minha vida inteira sempre ouvi muitas coisas só que eu sei muito bem absorver o que é bom o que é ruim e assim nunca me importei até hoje ah porque só faz gol assim ah porque é sem travante vai gol fácil tem sorte tomara que um dia tenha muita sorte mesmo agora até hoje não tive mas tomara que eu tenha e aí 11 jogos 8 gols e aí o que acontece apareceu o negócio da Malásia pra mim na verdade apareceu o negócio do Vietnã apareceu o negócio do Vietnã e aí o cara chegou pra mim me chamou no Instagram falou assim tal tal tu acompanha você porque assim sempre fui de postar meus gols irmão tá postando minhas coisas meus números e cara é importante esse tipo de coisa exato fazer esse marketing é importante pra caramba exato e as vezes o que acontece a gente acha que ninguém tá vendo mas sempre tem alguém vendo sempre 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 tem nego que tá ali no Instagram parado só tá olhando você só tá olhando que você posta é assim por isso que eu falo pros meus amigos meus parceiros que que tá na luta aí posta irmão ah fez gol de canela ah deu passe posta irmão alguém tá vendo ah depois você apaga não tem problema depois você arquiva mas o pessoal a galera tem que tá vendo que você tá na ativa irmão eu até brinco a gente tem vergonha cara eu falo quem não é visto não é lembrado é uma profissão pública infelizmente ou não tudo que você faz tem estatística tem gente vendo pro bom ou pro ruim então é exatamente e aí que acontece e aí e aí eu apareceu um negócio do Vietnã e tal e um empresário tipo ah tenho tenho três times aqui do Vietnã pra te apresentar o projeto tal 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 falei pô mas mas como é que é eu ir pro contrato tá não mas a gente vai mandar passagem você tem que vir e tal pô mas peraí eu tenho que vir mas não é assim eu tenho que vir e mais uma vez eu tava na Europa pra ir pra Ásia que eu nunca tinha ido só ouvi falar tinha alguns amigos que já tinham jogado mas assim irmão totalmente diferente hoje eu tenho uma certa experiência pra falar irmão Europa com Ásia não tem nada a ver Europa daqui Ásia lá outro mundo outro mundo todos os sentidos de cultura de viver de vivência de tudo de tudo de comida de culinária você vai pra Malásia que é mais internacional já você poderia ter remoto e aí no concreto zoando do Vietnã é aí que acontece aí eu vou pra Malásia o empresário chegou falou assim ó tem um time de série da Malásia vou até contar essa história você vai dar um pouco de risada tem um time sério na Malásia que é você e a gente pô tá conversando aqui e eu falei não, tudo bem manda o contrato ele falou assim ó, vou te mandar um pré-contrato aí tá, mandou o pré-contrato com valor X é, o contrato de um ano e por exemplo a cláusula aqui é que meio do ano isso foi janeiro fevereiro em meio do ano a gente pode sair livre se caso pinta alguma coisa melhor e tal e eu falei não, tudo bem e aí viajei de Portugal pra Malásia e aí cheguei fiquei no hotel fiquei no hotel irmão mais ou menos 15, 20 dias e nada do contrato não, escuta escuta calma que eu vou te falar o empresário pegou e falou assim ó eu vou te encontrar eu vou te encontrar no aeroporto aqui na Malásia e aí me mandou o pré-contrato com os números lá que ele tinha passado um contrato que na verdade era meio falso e aí irmão e aí eu fui mandou a passagem tudo e de volta e aí viajei e aí chegando na Malásia ele me encontrou no aeroporto e falou vamos pro hotel a gente vai ficar aqui uma semana porque o que acontece o 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 não fica no na capital da Malásia fica em Kotabaru então por exemplo de Kotabaru pra capital da Malásia é uma hora de voo entende e aí pô a gente cheguei a gente ficou na capital ali em Kuala Lumpur ficamos num hotel ali num apartamento e aí falou tá acertando aqui algumas outras coisas tem algumas clausas no contrato tá errado a gente vai ficar aqui uma semana e tal e aí irmão fiquei uma semana e nada do contrato novo chegar fiquei duas semanas nada do contrato novo chegar a janela na Malásia fechava dia 23 de fevereiro ano passado dia 23 se não me engano irmão e eu treinando sozinho e no hotel esperando e cadê o novo contrato tal e ele não eles vão mandar hoje hoje irmão e nunca chegava esse hoje e eu agoniado pô porque pô saí de uma coisa certa pra me passar uma situação que o cara você nem sabe onde tá e outro eu não sei eu não sabia falar nada de inglês perdido 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 e aí hoje eu já consigo me virar já consigo né mas pô perdido perdido não zé ninguém como como nós falamos não zé ninguém e aí irmão pra você ver como que aconteceu dia 23 fechava a janela dia 20 uma noite os caras mandaram pô parece eles estão de casa né deixar pra última hora assim eu eu até brinco mesmo na minha vez sempre parece que é mais difícil na minha vez sempre é assim na minha vez e aí irmão dia 21 à noite os caras mandaram o contrato aí dia 22 eu viajei e aí eu cheguei lá dia 22 que era um dia pro outro assim eu assinei dia 21 à noite e dia 22 de manhã eu já viajei aí cheguei lá dia 22 só que a janela fechava dia 23 e os caras tinham jogo acho que se não me engano dia 24 só que aí eu cheguei lá os caras já tinham viajado porque os dois primeiros jogos eram fora e lá na Malásia a estrutura top assim top top então assim que acontece às vezes você tem dois jogos dois jogos que é fora às vezes você nem volta pra cidade então assim você joga e você joga acabou o jogo você já vai pra outra cidade direto já vai já vai concentrar na cidade do outro jogo tá entendendo você não volta pra cidade local do clube entendeu ou não não o que é legal da Malásia é que assim tirando o pessoal só conhece com a Alhambur de nome eu também mas os times das outras cidades tem público tem estrutura é bem interessante né lá é top assim eu fui até brinco que eu tava lá tinha mais dois brasileiros né a gente brinca a gente tá no time certo mas no lugar errado porque a cidade que a gente vivia era Cotabaru irmão e assim é um povo 100% religioso assim cinco irmão cinco orações no dia em Alhambur você vê aquela torre num lugar super turístico dependendo do lugar que você vai você fala ué onde que eu vim não era aquele país é outro país cara né exatamente em Kuala Lumpur pô um monte de turista shopping um monte de shopping um monte de lugares restaurantes um monte de lugares pô ali você tá tá em casa tá tranquilo e aí pô mas você for pros interiores da Malásia irmão falar pra você é um dos lugares onde eu tava que é Cotabaru irmão é puxado assim é por exemplo eles são muçulmanos eles não podem comer a maioria não come porco por exemplo e aí por exemplo você vai isso eu nem sabia é muçulmanos é por causa da religião deles e por exemplo você vai procurar por exemplo você vai no McDonald's é só tem tipo assim lanches que com por exemplo lanches de frango tá entendendo tipo McChicken ah tem um um lanche ou outro tipo assim Big Mac mas não é não é a carne que nós tá acostumado no Brasil tá entendendo do hambúrguer mesmo porque é um negócio que você chega que você imagina que é igual não nem isso é igual né imagina o resto não não exato é que você vai pro mundo árabe você já tá mais ou menos preparado psicologicamente isso que eu falo muito da Malásia dependendo da cidade muda totalmente não assim falar pra você a minha experiência na Malásia assim conheci a capital não tenho o que reclamar mas onde eu vivi irmão é a gente até brincava pô a gente tá em teste de sobrevivência aqui porque irmão chegava sexta e por exemplo assim ah quando não tinha jogo era pra nós era porque ou a gente marcava ali de um ir na casa do outro brasileiro ali pra pô pra distrair e tal porque era cada um no seu apartamento né lá é assim cada um tinha seu apartamento e ou a gente tentava se distrair ali porque irmão era complicado e pô você sai na rua todo mundo tá te olhando mas eu tipo assim quase dois metros tatuagem tudo é uma cultura totalmente diferente pra eles né tipo é tudo 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 novo eu descia no condomínio pô segurança pedia pra tirar foto as criancinhas ficavam tudo olhando pô eu me sentia eu falei pô será que eu tô será que é eu mesmo não tô entendendo pô chegou uma vez até comentar essa história um amigo meu brasileiro foi me visitar lá Adriano grande empresário aí meu parceirão foi me visitar pra assistir um jogo meu a gente foi a gente foi pra comer aí eu falei pô mano e ele é negão também né assim pele escura e aí eu falei pra ele eu falei pô não estranha se passar alguém com o celular na mão porque na Malásia eles são muito assim por exemplo eles tão andando aqui e eles deixam o celular assim assim ó como se assim como se eles estivessem andando assim é não eles são mano eles são muito assim eles andam assim ó e o celular tá gravando e aconteceu exatamente isso a gente foi pô a gente foi comer um lanche e a criancinha passou bem assim ó quase colocando o celular na nossa tipo no nosso rosto falei não irmão tá gravando eles são assim eles são assim então assim uma cultura totalmente diferente mas é totalmente diferente lá né então os caras é totalmente diferente mas assim a liga a estrutura irmão top 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 e assim como eu vinha de Portugal da quarta e quinta divisão pra mim chegar na primeira liga irmão sim pega estádio com 30 mil caras no estádio abarrotado você pega é irmão isso aí isso aí foi coisa eu falo pra todo mundo irmão isso aí foi coisa de Deus porque um jogador com 27 anos sair da quarta quinta divisão pra primeira quase é não falo que é impossível porque não é impossível porque aconteceu comigo pode acontecer com muitos outros e já aconteceu e vai acontecer mas assim é muito difícil tanto que tem é improvável é improvável mas acontece tem amigo meu que tá há quase 5 anos em Portugal mas quem te levou o que aconteceu como é que foi irmão é porque tinha que ser comigo eu tenho tipo assim eu falei irmão eu trabalhei eu fiz minha parte e assim tinha que acontecer comigo tava nos planos nos planos de Deus e assim eu nunca perdi minha fé sempre trabalhei quietinho e aconteceu irmão e pode acontecer com você como com outros você tem que acreditar e fazer as coisas acontecerem irmão é engraçado né porque esse canal tem um pouquinho mais de 3 anos e tem muitos mercados que abrem portas pra brasileira e você em pouco tempo passou por eles todos quase praticamente você foi pra Malta você foi pra Portugal botou um pé na asa que normalmente é um é um choque asa cobra pra caramba a expectativa dos caras é muito grande sempre o pessoal não tem ideia às vezes mas o time tomou gol não sei o problema é teu se é estrangeiro o problema é teu então por exemplo só pra resumir aqui não é diferente né aí eu fui pra Malásia e aí e aí o que acontece meu contrato eu cheguei em janeiro é fevereiro né e aí meu contrato era até dezembro e aí irmão em oito jogos lá em junho é oito jogos o empresário o empresário que me automaticamente me levou pra lá que desde o início tinha feito o contrato falso o contrato falso e enfim muitas outras coisas é que acontece ele parou de me responder simplesmente parou de me responder e assim eu recebi uma parte do clube que ele tinha acertado eu recebi uma parte do clube e uma parte dele e aí irmão chegou no tempo chegou em alguns meses que ele parou de me responder ele visualizar minha mensagem irmão não me respondia e aí pô e eu e assim eu namorava né na época eu namorava e aí pô aconteceu alguns problemas familiares também e aí pô foi sobrecarregando irmão aquilo na minha mente e empresário problema familiar e meu contrato até dezembro eu falei não preciso ir embora pô já tava já tava irmão já tava saturado assim de muitas coisas e muito mais porque o cara via minha mensagem e não me respondia pô tipo pô o cara me tirou lá da né lá da onde eu tava e pô cheguei até aqui por mérito meu eu também fiz acontecer porque pô você chega num clube muitas vezes você assinou o contrato mas chegou no clube você não rendeu irmão tchau não tem amiguinho no futebol vou segurar aqui um tempo não os caras irmão os caras não querem uma que os caras nem sabiam quem eu era e segunda não era famoso nem nada então é não esquece não e aí não tem essa então eu cheguei treinei bem fiz minha parte não é famoso também acontece já passou aqui cara o pessoal veio com expectativa alta o cara era famoso três jogos não gostaram já botou no banco e tchau acredita acredita irmão acredita e aí o cara simplesmente parou de me responder falei quer saber vou pedir pra reunir com o presidente com o diretor isso em junho meu contrato era até dezembro eu tinha oito jogos lá e eu falei vou sentar com o presidente vou explicar tudo vou mostrar tudo e foi assim que eu fiz irmão então um dia que eu conversei com a minha família com a minha mãe e eu falei pô tá acontecendo isso e isso e eu vou sentar com os caras pra conversar aqui que eu não não tem como não aguento mais ficar aqui por causa de muitos motivos e aí pô sentei tanto que eu fui sentei com o presidente com o diretor fui explicar tudo certinho os caras falaram pô não acredito que tá acontecendo isso o cara tá fazendo isso com você e eu falei aqui ó aqui todas as mensagens pode olhar e ficar aberto pode escutar os áudios inglês pode ficar à vontade e aí tava um texto irmão o cara nem me respondia falei então eu só quero que vocês me acertem meu contrato até dezembro eu só quero que vocês me acertem em dois meses aí minha passagem tá tudo certo e aí irmão foi acertei pô presidente pessoal nota 10 comigo é já me falaram bem no Quilantan falei com pouca gente mas me falaram bem é mas assim é que tem dois Quilantan tem o Quilantan United e tem o Quilantan é Quilantan FC que é o vermelho e branco não conheço só o United é não tem dois tem dois Quilantan da primeira divisão e aí o do Quilantan United comigo tava lá o Ian que é o zagueiro é o Ian e o David que é o centroavante e aí e aí o que acontece é e aí pô acertei com eles e pô fui pro Brasil e aí você vê como que é as coisas irmão fui pro Brasil não pude viajar irmão porque meu visto não tava os caras tinham passado um dia que tinha vencido meu visto acredita e eu já acabei porque o que acontece quando dá o período do visto tem um período certo você tem que sair do país e voltar entende mas pirou da Malásia é isso pirou da Malásia exato mas já teve história aqui que já teve cara que quase foi preso escuta irmão escuta e aí o que acontece tinha inspirado só que pra você ver como que eu tava meu irmão totalmente eu só queria ir embora eu só queria ir embora eu nem olhei data de visto nada só queria ir embora aí que o que eu fiz a passagem comprada pô fui embarcar pô pessoal a galera meus parceiros até dá risada eu já tava maluco dois pra ir embora eu falei não vou embarcar tô embarcando amanhã tá hora tô indo no Brasil tá tal não sei o que não fui embarcar e o no go to fly você não vai voar mas por que eu não vou voar não aqui ó seu visto venceu ontem e na Malásia irmão eles são rígidos eles não querem saber eles não querem saber na Malásia Indonésia cara ele não querem saber se venceu uma hora cinquenta minutos três minutos pra você ter uma noção eu tinha despachado minhas malas tinha despachado minhas malas tava pronto quando eu fui passar a imigração você não vai voar aí o que acontece fiquei treze dias em Kuala Lumpur esperando meu especial PS que autorização pra poder viajar irmão passei o sufoco aí até pra ir embora eu passei sufoco e aí e aí fui embora e aí pô aí deu um o dia que eu cheguei no Brasil foi um dos dias mais felizes da minha vida que eu já tava passando por muitas coisas é não é por falta de tentativa né e é engraçado que eu tenho também canal que fala de Brasil não que o Brasil seja ruim é que as condições de mercado são complicadas mesmo de calendário é difícil mas você deu muito a cara a tapa Malta também muita gente vai pra brasileiro atacante costuma ser um mercado bom mas nem todo clube a coisa dá certo exato foi teu caso e agora você tá num clube que imagino que deva ter mais estabilidade vai ter números absurdos como que é o caso que no teu estresse já mete 3 né exato exato é que nem eu te contei no começo nós atletas infelizmente corre esse risco a gente tá aí pra dar o nosso melhor pra buscar o melhor pra equipe que nós estamos e pra ajudar a família claro mas as vezes as coisas não acontecem como a gente quer as vezes a gente chega dá o melhor mas as coisas não acontecem como esperado e muitas das vezes o staff o pessoal o diretor o presidente enfim não querem saber ah querem que foi aquilo que tu falou ah se é estrangeiro você tem que chegar aqui e fazer a diferença no primeiro jogo por exemplo eu tava em Gozo né porque lá em Malta tem a Premiere de Malta tem a segunda de Malta e tem a Liga de Gozo exato tem a Premiere de Malta a segunda de Malta e a primeira Liga de Gozo e eu tava em Gozo então assim eu não sabia isso também depois que eu cheguei lá porque na minha tem que ver mais o canal recomendo a todo mundo pra ver o canal tem muita entrevista com todo mundo em todo lugar e aí o que acontece pra mim o time de Gozo jogava contra o time de Malta só na Copa é exatamente exatamente pô tu sabe mais que eu pô Paulo recomenda pra galera segue o canal vende playlist pro país que tem muita coisa que eu aprendo e todo mundo aprende é bom trabalho top trabalho top e aí o que acontece aí cheguei em Gozo aí cheguei em Gozo pô em três jogos que eu fiz o time perdeu dois empatou um e eu não tinha feito gols né e aí o time tava em último o time tava em último e os caras pô mas pô você chegou não fez gol tal tal não sei o que mas e o time caramba né que pro mercado isso pô isso é o maior salário aqui você veio como como top eu falei pô eu não jogo sozinho e lá em Gozo é igual na Ásia na Ásia não na Ásia pode três estrangeiros e dois asiáticos ainda só que lá em Gozo podia quatro estrangeiros só que irmão sinceramente outro jogador já deve ter falado isso também não adianta quatro estrangeiros se não tiver locais bons o time não é e o país é muito pequeno é muito pequeno é incrível como sei lá Gozo tem o que cinquenta mil habitantes sei lá quanto que tem faço nem ideia como é que pode ter tanto cara não cabe tanta gente quer dizer no canal eu falo pessoal das ilhas Faro que tem todo mundo jogar bola não sei como mas mesmo assim é improvável é difícil realmente fica difícil só que assim irmão e o que acontece tem dois os clubes que né que tá sempre brigando ali que lá é que é o Nadur o Nadur e o Ala que é os dois times os melhores ali de Gozo que tem os melhores locais que o time é mais encaixadinho e tal por exemplo eu cheguei tinha eu mais três estrangeiros e assim os cara falava vocês tem que se virar vocês tem que ganhar os jogos e é isso e os cara como tá porque isso é o maior salário e você tem que fazer você tem que fazer gol você tem que porra irmão teve um jogo que ia perder de 4 a 0 quase que eu falei pô você quer que eu faça 5 gols então beleza o jogo tava 4 a 0 você quer que eu faça 5 gols como eu não jogo sozinho e aí irmão e aí já começa aquelas coisas ah o time tá perdendo mas assim e os clubes são muito instáveis mesmo da grande da maior ilha lá de Malta da principal tem clube que às vezes era mais tradicional do que outros que só agora o Humberland Spartans de fato tá um time mais sólido que os outros que dá tudo nada muda tudo e dá ruim é um negócio maluco isso e aí eu ia completar 3 meses que eu tava lá e aí eu ouvi dizer tipo assim de uma galera que já tava lá que assim pô aqui em gols é assim os caras me falaram pô chega um tempo que os caras vê que o time vai brigar pra cair e tal os caras já não já não já não querem pagar mais larga tudo isso aí não vai acontecer não mano não vai dar nem tempo isso aí não vai acontecer comigo não aí pô em janeiro quando abriu que lá abre a janela dia 2 dia 2 até o dia 30 até o dia 31 acho não é de janeiro a janela lá em Malta em Malta abre dia 2 de janeiro e vai até dia 31 e aí eu falei pô isso aí não vai acontecer comigo não e aí comecei a mexer as coisas também irmão mexer as coisas mexer as coisas foi onde chegou a proposta daqui falei por quê? quer saber? pô irmão e assim totalmente irmão assim uma coisa que eu tava em gozo nem se compara onde eu tô hoje é não gozo é uma uma ilha paradisíaca assim que não acontece nada é tranquilo cheio de velhinho né coisa exato você vai pra Las Vegas da Ásia né exato você vai com a sua família pra curtir e tal tudo bem lugar top muitas praias vai no verão melhor ainda mas assim irmão em nível de futebol de profissionalismo de sabe de de ambiente de tudo irmão nem se compara tipo eu tava aqui e agora eu tô aqui irmão tá entendendo? o clube que disputa é a FC Cup né time que é conhecido porque tem um time que disputa e não é conhecido esse é conhecido tipo tem time de Hong Kong tem alguns países menores que o pessoal sabe qual que é o clube e que pode aprontar então no fim das contas acaba sendo uma vitrine muito boa e cuidando do físico realmente dá pra fazer muito número e ficar tanto tempo contra o Patriota sim sim exatamente e o que acontece o Chaparguei os dois últimos anos foi campeão da liga então é um candidato todo ano muito forte tanto que eu cheguei aqui os caras falam vocês vão ser campeão de novo o time de vocês é o melhor que tem aqui às vezes os jogadores vão entrar em campo contra vocês já ficam com medo mas não é assim ali dentro do campo é 11 contra porque o time impressiona eu lembro que eu teve um jogo que eu vi que eu tava conversando eu não lembro com quem não sei se foi com o Bruninho o puta jogo foi o jogo justo contra o Monte Carlo cara o nível do jogo é super alto é que os times mais abaixo acaba sendo a situação de Malta que às vezes o local não é tão bom e a coisa desequilibra exato são poucos jogos que decidem e de fato os caras quando sabem que vão enfrentar o Tchau Paquia eles sentem eu vou tomar uma palada essa é real exato e assim eu tô chegando agora e eu falei irmão falei pra galera aqui que a gente tá sempre conversando aqui os caras me apoiaram muito também desde a minha chegada porque assim quando você chega num país novo tudo diferente o que te dá o suporte são os jogadores que falam a mesma língua que você que conseguem te ajudar de certa forma né ah pô pra se localizar pô aqui tem isso aqui tem aquilo isso faz total diferença né Diego é guia turístico daí é tudo o cara a gente voa pra caramba abraçou o Bruninho Bruninho passou uns perrengues também é e é curioso que a posição que o Diego joga que o Bruninho joga é a tua cara acho que dá um jogo muito bom então conseguiram contratar um cara que funciona bem na asa também essa tua função exato exato e aí pô às vezes eu tô aqui aqui no apartamento aqui o Diego pô sai da toca um pouco vamos tomar um café pô você é meu paizão você é meu paizão a gente até brinca aqui pô ele ele e o Bruninho tem o Nick também que é o camisa 10 né camisa 10 que é da seleção de Macau também pô tem o zagueiro tem dois zagueiros que são portugueses o Vitor e o Felipe pô pessoal pô nota 10 nota 10 tem o treinador também né que chegou o treinador que é estrangeiro o treinador é romênio é Stefan Stefan bom treinador também chegou aí estrangeiro pra somar chegou junto comigo né e assim pô isso aí faz total diferença e pô e tá fazendo parte de um plantel que só tem grandes jogadores e de um clube que é é o maior que o maior assim né que é um dos favoritos aqui em Macau China aqui pra mim pô é um privilégio e pô você vê como que você vê o nível das coisas e da realidade do que eu tô te falando porque pô cheguei em gols as coisas não tinham acontecido como esperado em um jogo pra você ver em um jogo cheguei pô fiz três gols e os caras ah pô mas ganhou de nove gols de dez não importa futebol é isso eu tava vendo o Real Betos esses dias ganhou de doze e aí e aí você é cobrado de ganhar disso esse é o time que tem que atropelar os outros os caras não ganham o presidente diretoria os caras não querem saber ah vai jogar contra ah o último contra o primeiro não querem saber você tem que fazer gol se é estrangeiro você tem que fazer a diferença os caras não querem saber ah vai fazer trinta o jogo vai ser trinta a zero trinta a um não mas falei essa posição tu vai combinar bem cara porque de fato o Bruninho é o cara mais leve e tudo se é um cara na frente aí cara vai funcionar muito bem já dentro do primeiro jogo o cara mostra não não já mostra eu fiz três o Diego o Diego fez o Diego fez dois de pênalti e o Bruninho fez um então tá são dois caras são dois caras com muita qualidade né que dá muita qualidade tanto de criação ali tem histórico de base de base de time de Pernambuco famoso tudo começo de carreira tipo esporte os dois são esportes se não me engano esporte acho que jogou no Norte se não me engano o Bruninho a base no Fluminense até eu tenho o zagueiro que tá aqui também o Felipe o Cristiano Ronaldo pegou seleção em Portugal já são um pouco experientes mas assim são caras que viveu a realidade do futebol tá entendendo jogado realmente aí é nível continental cara não sei como é que tá de calendário eu sei que tem outros times reforçando também mas acho que a grande expectativa do pessoal é ver o time conseguindo bater de frente com outros também não sei como vai ser mas isso é no modo geral porque por exemplo automaticamente os times vão reforçando a liga fica mais forte atrai mais público mais torcedores enfim isso é bom pra todo mundo acho que isso é bom pro futebol em Macau crescer porque às vezes o pessoal fulano tá em Macau não sei o que tal mas Macau é China é a água como um todo o custo de vida é caro pagam certo pagam bem e essa continuidade de número pra ti vai ser muito bom pra mim é que nem eu falei eu mudei em um mês que eu tava em gols em janeiro eu tava em gols em janeiro exato última semana de janeiro pra fevereiro e assim as coisas mudaram pra mim de uma forma radical de um mês pro outro assim tudo 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 isso mentalmente fisicamente pô hoje eu sou um novo atleta o que tava ficou lá em gols aqui é o Gregory é o Gregory novo tá entendendo e esse Gregory novo vai sair muito no Garcia Infos mandar um abraço pra ele também que é parceirão que vai divulgar muito hein Garcia irmãozão pô tá sempre perguntando pô grande abraço Garcia tamo junto irmãozão a gente faz seleção do mês aí com certeza vai cansar de postar coisa tua aí promete aí tu vai me postar muito aí e aí pô eu tô muito feliz aqui né pela oportunidade que eu tive né quando o diretor daqui que é o é o é o é o é o é o é o é o é o é o é o é o é o é o é o é o me contatou passou o projeto pô eu na hora eu não pensei duas vezes até porque da realidade que eu tava pra pra voltar pra Ásia que é um mercado que acho que assim a maioria de jogadores brasileiros querem chegar no mercado Ásia porque e no clube campeão né cara exato e exatamente e ainda no clube que dois anos dois anos seguidos os dois últimos anos foi campeão seguida da liga e se for ver na liga acho que se eu não me engano não perdeu na liga na liga em si porque aqui joga liga joga copa e disputa um campeonato na China ainda também e se for ver acho que na na liga se não me engano não perdeu um jogo assim é a a realidade é assim é a realidade né e pô só tenho a graça por fazer parte dessa equipe aqui agora que eu cheguei e com grandes jogadores e acredito que essa temporada agora 2024 promete muito aí sim quero falar já estou falando contigo agora que a expectativa desses números bons que você deve ter para continuar falando e esse foi o primeiro papo de talvez vários outros aí porque você já tem a cara do canal que é um cara que dá cara a tapa vai cara e vai para cima quase literalmente aí no campo pelo menos e eu acho que a temporada vai ser muito promissora cara realmente a expectativa é grande e Macau está trazendo mais cara que eu espero falar também aqui no canal para falar desse mercado que eu acho bem legal não claro claro pô é um prazer aí quando quando eu puder fazer parte do teu programa aí como eu deixei claro é um trabalho top admiro muito aí essa é a sua personalidade a forma que você trabalha aí de estar dando oportunidade para outros jogadores quem está começando quem já né quem já está aí um tempo treinadores enfim de estar podendo se expressar contar um pouco da sua história isso é muito importante porque as pessoas por exemplo as pessoas só sabem ver ah postou foto jogando tá rico ah não sei o que tá ganhando dinheiro e pô e não é assim as coisas não são assim não e Macau Hong Kong não tem luxo não cara não tem luxo não existe existe uma história que o cara traz existe muitas coisas que assim talvez aqui o cara pode desabafar conversar dar umas risadas e tal isso é importante contar um pouco da história né tá sendo aberto só que assim pra estrangeiro como já é claro pra estrangeiro fora nunca foi fácil nunca vai ser você faz a diferença é mas é um mundo a mais né aqui no Brasil então não é fácil mas quando você consegue deixar uma marca que nem com certeza você está aí também pelo fato de ter conseguido entrar no mercado da Malásia tipo então tem que dar cara a tapa a mesma cara tem certeza tem certeza porque às vezes você vê jogadores muito bons que não por exemplo ah os caras não tem experiência fora do Brasil não tem experiência na Ásia então os caras preferem um jogador que já esteja na Ásia por exemplo sim e eu no lugar deles eu pensaria também igual faz sentido o cara já sabe sobre se adaptar já sabe que os caras correm que nem uns loucos entendeu ele sabe se virar então pô é mais provável ele já saiu do país sabe exatamente que nem eu estava em Gozo tinha surgido uma oportunidade uma proposta na verdade para a Tailândia e aí os caras tem que pagar passagem irmão vou ser bem sério todo lugar que eu vou eu exijo passagem e ir de volta isso é o mínimo passagem e ir de volta só ir e depois não então não vou é passagem e ir de volta que é a minha garantia tá entendendo irmão tem muita gente que toca a Tailândia é um mercado interessante pra caramba mas cara você consegue exigir isso claro isso aí não isso aí eu exijo sempre e aí os caras pô mas os caras não querem pagar passagem de volta pro Brasil só ir vem pra cá depois você vê não eu só vou com passagem de volta e aí espera um tempo aí surgiu outro time também os caras ah mas os caras querem um jogador que já esteja aqui na Tailândia ou na Indonésia que é mais perto que é a passagem está mais barata não sei o que são coisas que tá entendendo a gente tem muito brasileiro lá também então é compreensível às vezes pros clubes acontece o que tem muitos brasileiros que vão pra lá por exemplo aí acabou a época não deu certo em algum time os caras tipo os caras não voltam pro Brasil os caras ficam lá esperando surgir uma nova coisa porque os caras já estão lá tá entendendo irmão então é mais fácil os caras contratar um jogador que tá desempregado tá sem clube que já esteja lá do que um ah um jogador top que tá no Brasil e os caras não querem pagar a passagem não querem investir por exemplo e é um risco também às vezes não dá certo às vezes o cara não se motiva não gostou embora não seja muito provável porque o Tailândia é um lugar muito bom mas e o custo de vida e o custo de vida é muito baixo no Tailândia é baixo é mas assim às vezes tem muitos jogadores por exemplo não é o meu caso mas só viajo com a família por exemplo ah só vou ser minha esposa ou minha filha e então né se assim se não for um clube que realmente queira investir os caras preferem um jogador que já esteja no país e não gasta evitam sim é compreensível também os caras tem um ordenamento e tem que parar em pé certo de certa forma é de certa forma não o jogador quer jogar quer que os caras investem não quer saber mas mas é mais ou menos assim que funciona não mas legal feliz de ter falando contigo falando um pouco mais cedo que o normal mas quando o cara já chega fazendo hat-trick a coisa deve dar certo então feliz de mais conseguir falar contigo obrigado e pô que continue assim que continue assim e como ver o canal da sorte né então vamos botar a sorte até sempre obrigado obrigado que a sorte continue e o trabalho tá sendo feito forte aí venho trabalhando aqui fazendo um trabalho extra-campo também né porque hoje em dia não é não é só você trabalhar no no clube hoje em dia se o jogador não estiver fazendo algo a mais não estiver infelizmente vai ficar pra trás é não pro jogador cara infelizmente as coisas o nível tá muito evoluindo então assim ah é bom mas não corre mas vai ficar tem que ser no Ronaldo o Lewandowski o dia inteiro cara tem que ser o negócio por isso que eu até comento com alguns parceiros tem um porque tem muitos jogadores que por exemplo que larga a bola ou que ah estão na Vargas ou porque não ah ele é bom mas não vingou não é isso não quis pagar o preço né cara o futebol vai muito além disso se você não tá disposto a pagar o preço a fazer infelizmente vai ficar pra trás e aí ah mas aquele que é meia boca o meia boca tá lá todo dia faz as coisas acontecerem e o futebol tem espaço pro fraco não pro fraco mas o futebol não tem espaço pra preguiçoso mas infelizmente o cara tem que estar trabalhando e pô eu tô feliz demais aqui pela oportunidade que que me deram aqui no no CPK tá fazendo parte de um grande clube aqui tô me esforçando aí claro pude estrear bem fazer três gols mas a meta aí é ter uma meta bater ali né terminar a temporada aí com 30 gols 30 gols pra poder pensar né é mais adiante né mas a princípio a meta é essa aí eu pensando adiante quero fazer já como tô alinhando com outros caras às vezes fazer um papo com mais jogadores do mesmo time tudo fazer uma resenha legal mas mais temporada né então vamos ver se rola não claro claro pô fica pô fica a seu critério aí pô você ganhou um novo parceiro aqui quando quiser aí posso conversar aqui com o pessoal também com o Diego com o Bruninho também faz tempo que eu não falo com eles aí será um prazer ter de novo não claro chegam aí a gente chama todo mundo de volta não claro claro são pessoas pô sem palavras e acredito que vão topar e falar uma boa maravilha Gregor descança aí porque pô tá tarde pra caramba mas agradeço sua disposição né agora é 1h16 1h16 não pô mas pô agradeço aí pela oportunidade de estar podendo contar um pouco da minha história aí da minha da minha trajetória né da minha realidade que não foi nada fácil mas sem luta não há vitórias e pô que você continue aí com esse trabalho top aí que dá oportunidade pra muitos atletas se expressar e contar um pouco da sua história que creio que sem dúvidas isso é muito importante né do que? E aí